Oi, oi, oi. Oi a nós aqui de novo. Vamos fazer para mais uma tiragem? Fazer rapidinho aqui porque eu já estou atrasada pelo trabalho. Ele ou ela vai me desbloquear. Ele ou ela vai me desbloquear. Ele ou ela vai me desbloquear. Atenção Tiragem número 1, cristal amarelo Tiragem número 2, cristal azul Tiragem número 3, cristal verde Eu vou adiantando aqui, gente Se for preciso, vocês parem, reflitam Analise, não escolhe o baralho por escolher Se você não está com a cabeça boa hoje Não faça a tiragem agora Porque é importante que você esteja concentrado no jogo Para você saber a resposta Vamos para a tiragem número 1 O cristal amarelo Ele ou ela Vai me desbloquear Aqui eu não preciso tirar mais carta Para quem escolheu o número 1, sim Essa pessoa vai voltar Ter comunicação com você Certo? Tenha um pouco de paciência Certo? Que nada fechado dá certo Essa pessoa vai voltar sim A ter comunicação com você Vai voltar A conversar com você E realmente Ele vai lhe desbloquear Melhor resposta do que essa Não há O pássaro, a carta E a pessoa aqui em si Que isso aqui pode ser um homem ou uma mulher Certo? Boa sorte aí Para quem está com saudade de alguém Vamos para a tiragem número 2 O cristal azul Ele ou ela vai me desbloquear Ui Isso aqui é um sim enorme Ele ou ela vai me desbloquear É um sim Um sim enorme E abençoado Certo? Essa pessoa Essa pessoa só está precisando de um tempo para ela mesmo Mas tenha um pouco de paciência com ela Porque eu vejo aqui Ela com pensamentos positivos ao seu respeito Ela pensando em vir na sua direção novamente Certo? Então deixe o estresse sessão Que a felicidade e a alegria Que tanto você está perguntando Vai voltar para os seus pensamentos Sim, a resposta é sim Essa pessoa me desbloqueará Agora o tempo Esse aqui vai demorar mais um pouquinho, tá? Mas Deus Pai vai abençoar vocês Tenha um pouco de paciência Tiragem número 3 Cristal verde Quem tirou a tiragem número 3 Essa pessoa não Essa pessoa não vai lhe desbloquear Certo? Eu vejo essa pessoa aqui Tendo muita dificuldade para chegar perto de você Eu vejo essa pessoa aqui Muito triste e aborrecida com você Não sei o que houve Mas essa pessoa está parada Essa pessoa não quer acordo Essa pessoa não quer conversa Certo? Ela ainda pensa nas alegrias que teve com você Mas referente ao problema que causou Esse afastamento Ele está achando uma dificuldade muito grande Certo? E sinceramente Essa pessoa aqui já Para quem for Em termos de amor Perno todo Namoro Essa pessoa aqui já tem outra pessoa em mente Certo? Com você ela vê muitos problemas E muitas dificuldades Muito estresse e aborrecimento Mas... E ela está tomando outro rumo Outro caminho na vida dela Certo? Quem tirou a tiragem número 3 Não Ele não vai desbloquear você Desculpa que a 3 não saiu muito boa Para quem perguntou Gente... Um abraço para vocês Dá seu like no nosso canal Curta nosso canal Curta esse vídeo Deixe seu comentário Que para mim é muito importante Beleza? Um cheiro de um oi Tchau para vocês